Olá turistas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje o canal falará sobre as 5 maiores pontes do Brasil em extensão. Espero que todos curtam mais esse conteúdo. Vou pedir antes, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, para se inscrever e virar um turista também, curtir os nossos conteúdos, que são conteúdos bem interessantes. E se você já é um turista, já vai deixando o seu like para o nosso canal continuar crescendo. Então, bora para o vídeo! As maiores pontes do Brasil em extensão. Em quinto lugar, Terceira Ponte. Com 3,3 km de comprimento, ela interliga as cidades de Vila Velha e Vitória no Espírito Santo. Em quarto lugar, Ponte Rio Negro. Com 3,595 km, ela interliga Manaus e Iranduba no Amazonas. Em terceiro lugar, Ponte Ayrton Senna. Sobre o rio Paraná, tem uma extensão de 3,607 km e interliga a cidade de Coaíra no Paraná a Mundo Novo no Mato Grosso do Sul. Em segundo lugar, Ponte Rodoferroviária do Rio Paraná. Com 3,7 km, interliga os municípios de Aparecida do Tabuado no Mato Grosso do Sul a Rubinéia no estado de São Paulo. E em primeiro lugar, Ponte Rio Niterói. Com 13,2 km, ela conecta a cidade do Rio de Janeiro com Niterói. E aí turistas, gostaram demais desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e curtir os nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!